E vamos lá, o que acontece e o que pensar quando temos um resultado negativo? Essa paciente comentou o seguinte no meu posto. Passei por duas transferências de embriões congelados e deu negativo. Estou arrasada, buscando forças para continuar. Meu esposo perdeu a confiança na medicina e muita gente falando que não é vontade de Deus. Eu não estou preparada para desistir, isso é muito importante. Meus dias tem sido vazios e cinza e o sentimento de vazio é assustador. No momento estou buscando ajuda com psicólogo para conseguir superar essa fase. Meninas, não é uma coisa que acontece só com uma de vocês, isto acontece com muitas. Muitas vezes tentamos explicar um pouco, que vocês entendam realmente qual é a expectativa. Sempre que eu faço uma, quando começamos um estímulo, As mulheres me perguntam, doutor, Júlio, será que vai dar certo já na primeira? Quais são minhas chances? E por mais que a gente explique, por exemplo, ontem aconteceu uma situação muito parecida. Uma paciente de 36 anos, fizemos a fertilização, estamos esperando os embriões evoluírem, fizemos a captação, esperando os embriões evoluírem e ela fará uma biópsia dos embriões. E o marido perguntou, bom, mas se a gente tem cinco embriões, por exemplo, no total, ou seis, já temos com certeza um embrião, aí dois ou três embriões normais. E na verdade é que nós não temos certeza, indiferente do número de embriões, temos com maiores embriões, temos maiores chances, mas não necessariamente temos certeza de que nós teremos embriões normais. E ele falou, mas quantos são esperados que seja normal? 40% mais ou menos para os 36 anos, 40, perto da metade, mas principalmente mais perto de 40, isso quer dizer que de dez embriões que eles tiverem, só quatro iriam ser bons. Doutor Júlio, isso quer dizer que de dez, seis embriões não irão me dar um bebê? Mais ou menos essa é a realidade. E isto é difícil de, às vezes, esse casal entender. E era um casal que a gente explicou muito bem, ele entende muito bem, tinha todas as porcentagens, todas as possibilidades, e você sabe que realmente foi um pouco difícil hoje, e eu pensava, ele me perguntou, já expliquei, já vimos, mas quando você vai passando passo a passo, aqueles dois embriões que esta seguidora, não é minha paciente, que ela diz que estava arrasada depois de duas transferências negativas, a gente não sabe qual era a idade dela. É difícil? Sim, é difícil. Mas o melhor que vocês podem fazer sempre é pê-lo no chão e perguntar para seu médico, doutor, qual é a minha chance de conseguir uma gravidez? Doutor, com estes dois embriões, ou com esse um embrião que eu estou transferindo, qual é a minha chance de conseguir uma gravidez nessa transferência? E duas transferências de congelados, ela é importante sim no tratamento, mas ela não me garante um positivo. Então, por exemplo, temos uma paciente de 37 anos, transferiu a primeira vez, não engravidou, transferiu a segunda vez, não engravidou, na terceira vez fomos transferir dois embriões, engravidou de gêmeos, um deles está evoluindo, mas demora um pouco mais? Sim. Será que naqueles quatro blastocistos que minha paciente tinha, iria ter algum embrião bom? Sim, ela tem, sim, ela está grávida agora, mas você vê que de quatro embriões, um é o que está evoluindo bem, e ela tem 37, acredito que são 36, 37 anos. Então, temos que ter paciência? Sim. Temos que saber que às vezes de quatro eu posso ter só um bom, ou ver um embrião, ele já quer dizer que é um embrião bom, não necessariamente. E isto vocês têm que entender, e eu sempre coloco aqui nas minhas lives, o que o embrião precisa para conseguir uma gravidez, e são três pontos importantes. Um, tem que ter a informação correta. Segundo, tem que ter o ambiente correto, e o ambiente são vocês, níveis hormonais, endométrio, receptividade, vitaminas, alimentação, não fumar, tudo isto sim é importante. E o terceiro, a energia que esse embrião tem. E o que quer dizer essa energia do embrião? A energia do embrião quer dizer que, por mais que esteja tudo bem, ele precisa evoluir, precisa dividir essas células. Isto é importantíssimo. Essas energias, e eu sempre falo, olha, todo mundo pode ter feito uma faculdade, mas você vê que tem médicos que performam diferentes, advogados que são diferentes, engenheiros que são diferentes, e todos foram na mesma faculdade. Por quê? Porque tem alguns que têm mais energia do que os outros, né? E nessa energia também entra a parte da religião de cada um, a crença que você tiver, também existe aí um pouquinho disto, naquela energia do embrião, que não é só ambiente e informação, o que precisamos. Um embrião normal não necessariamente é que eu já terei um bebê. Faltam muitos pontos importantes aí, para conseguir que esse embrião vá para frente. Então, quando eu vejo essas mensagens aqui, como dessa seguidora, não é uma paciente minha, que dizem, estou arrasada buscando forças para continuar. É muito bom fazer isto. Por quê? Porque nós temos que entender que sim, você tem que estar bem, mas não perder tempo. Eu não sei se você tem 40 anos, se tem 35 ou tem 45. Mas vi outros comentários também, que já vamos ver, que falavam a idade. E realmente, esse estar arrasada tem dois pontos importantes. Primeiro, acompanhamento psicológico é muito importante. Segundo, saber qual era a real, a real chance de gravidez. E uma coisa que vocês não pensam, mas que acontece com muitas mulheres tentantes, e com muitas mulheres que estão em casa tentando engravidar, e não de FIVI, são que elas também engravidam, também têm embrião. Muitas tentantes em casa, elas têm uma fertilização natural, têm um embrião natural, têm um blastocisto natural, assim como vocês têm aquele congelado, o afresco também tem. Só que ele não evolui. Senão, cada vez que elas têm esse embrião, elas engravidariam todo mês. Mas acontece que vocês têm que entender que não todos os embriões são perfeitos, e mulheres engravidam com seu tempo. Mais tentativas, mais embriões. E aí onde a energia que vocês têm é o que vocês têm que buscar. Buscar apoio psicológico para poder continuar sem perder tempo. Por que falamos de não perder tempo? Porque muitas vezes esse espaço de tempo que nós tomamos para recarregar é importante, sim. Mas se esse espaço de tempo é mais do necessário, eu voltarei com 41, quando comecei aos 38, 39, e tomei dois anos para eu me recuperar, para voltar uma transferência, aquele embrião não necessariamente é o que vai me dar gravidez. E se eu tenho que tentar de novo, minhas chances são menores. Então é importante, sim, correr atrás, buscar ajuda com o psicólogo, buscar ajuda de outra maneira. Tem vários grupos que são grupos que ajudam. Porque temos os grupos que não são grupos que ajudam. Vocês têm que filtrar também com quem que eu estou compartilhando tudo isso. Será que eu estou no grupo certo? Será que é um grupo que ajuda as pessoas? Ou será que é um grupo que só tem histórias negativas? Só tem gente pensando coisas negativas e buscando mais problemas, 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 e não pessoas que buscam soluções, 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 e te ajudam. Fiz uma transferência, dois embriões em D5. Foi nossa primeira tentativa e o resultado foi negativo. Temos mais um embrião, mas estou com muito medo de um negativo. Eu sempre me considerei forte, mas isso foi além. É muito triste e frustrante. Tenho 40 anos e nenhum filho. Eu sei que existe um bloqueio depois da transferência negativa. Existe um certo bloqueio, existe um sentimento de raiva, existe um sentimento de culpa, de por que eu não engravido, de por que Deus não quer que seja dessa maneira. Eu acredito que às vezes Deus quer que a gente esteja forte e que precise fazer um esforço a mais. Se eu acreditasse que tudo que eu faço e que todas as minhas pacientes, se Deus realmente quiser, deveriam engravidar, elas deveriam engravidar em casa também. Se Deus quiser, deveriam engravidar em casa. Mas talvez colocou elas aqui e na frente de um médico muito persistente e que não desiste e que acredita quando existe pelo menos 1% de chance e por isso persistimos e por isso conseguimos em muitos casos. Todo mundo consegue, não todo mundo. Mas nessa seguidora, realmente, quando temos 40 anos, não temos nenhum filho e temos embriões ainda, uma transferência com embriões em D5 não nos dava nem 50% de chance de gravidez. Então, se ela tivesse feito duas, ou ela poderia ter feito três, o que precisam entender, meninas? Voltem, corram, procurem ajuda, sentem com o médico. O que eu preciso fazer? Quando a gente construiu uma casa, a gente construiu uma casa e põe um tijolo acima do outro. E, quando terminam as parêntes, precisamos ainda um esforço maior para fazer a laje da casa. Então, nós não podemos fazer uma casa sem fazer todo o esforço. Então, chegar a uma única transferência, bloquear e não continuar aos 40 anos, cada vez que passa, podemos estar um pouquinho mais longe. Aqui, uma de vocês fala, uma pena ser tão caro para poucas chances de positivo. Realmente, sim, a tecnologia que é feita, os medicamentos e tudo isto, sim, tem seu custo, mas eu tenho certeza que quem corre atrás consegue fazer. Quem fica só no pensamento de ai, é difícil, no pensamento de ai, não vou conseguir, ai, é caro, não vou fazer, às vezes, vamos terminar perdendo energia em vez de focar o que eu preciso fazer para conseguir fazer aquela segunda captação, para conseguir fazer aquele embrião. E eu vejo isto aqui. Eu vejo esse esforço de casais muito, muito simples que fazem um esforço que talvez eu não faria, por exemplo. Mas casais que estão muito longe e eles chegam, fazem o esforço, conseguem, e você vê como que é a força de vontade, o foco deles para poder conseguir e para poder chegar nesse resultado. Eu fico muito feliz quando isso acontece e por isto que estou agora compartilhando com vocês e até comentando desse ponto importante. Não percamos tempo, não perdem tempo. Se você se considera forte, aproveita isso. Fala com tua psicóloga, fala em grupos positivos, grupos que aumentem tuas chances, grupos que te enchem de energia, não grupos negativos, não grupos de tentar achar com 10 milhões de exames onde que está a dificuldade, sendo que eu fiz uma única transferência, que talvez nem tinha chance aquele embrião, eu transferi, estou perdendo tempo, 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 dinheiro, e depois eu tenho menos chances ainda de gravidez. Esse terceiro comentário de vocês, também desse nosso último post, estou indo para a minha quarta transferência e as três anteriores foram muito dolorosas e traumáticas. Não estava esperando três negativos, em nenhuma delas tive nidação e estou muito apreensível e com medo desse novo ciclo. Temos possibilidades, sim, não sei exatamente idade dessa seguidora, não sei o que aconteceu, não sei se endometrio estava bom, não sabemos, mas isto é um ponto que vocês têm que sentir confiança com seu médico e muitas vezes precisamos, sim, continuar tentando, continuar acreditando e para isso, sim, muitas vezes precisamos de alguns pontos importantes. Um, que teu médico acredite em que pode acontecer. Dois, também ter acompanhamento, às vezes, psicológico, porque é importante a gente lidar. Eu gosto muito de conversar com minhas pacientes, eu tento dar esse apoio, mas eu não consigo estar com todas em todo momento. Então, é muito importante vocês também terem esse acompanhamento, procurarem ajuda, porque para não perder tempo. Alguma de vocês recebeu aulas de como lidar com angústia durante seus estudos do fundamental, do colegial, ninguém recebeu esse treinamento, ninguém foi treinado para lidar com isto. Nem os psicólogos foram treinados para eles lidarem com frustrações, angústias, ansiedade. Então, é muito importante que vocês procurem a ajuda de quem está treinado para isto, para que ele possa te ajudar, para que vocês não percam tempo. E aí A CIDADE NO BRASIL